Bom dia Alagoas, bom dia Maceió, o seu plantão Alagoas está no ar com imagens de uma abordagem que terminou de forma inusitada lá na rodovia L 101 Norte, ali no município de Paripueira. Olha, o cidadão teve o carro apreendido durante uma blitz e revoltado, revoltado ele quebrou o carro inteiro. Mas botou, olha lá, botou para atorar, quebra a vida, amassa em carro, chuta pneu, pinta e borda, quebrou o carro que foi apreendido com raiva. Detalhes você vai conferir já já dessa história. Imagina um cara, pé da vida, pé da vida, o carro foi parado em uma abordagem policial, os caras estão retindo o carro, é? Esbarra aí um minutinho, botou para atorar, quebrou, foi tudo. Olha lá, coitado do carro que não tinha nada a ver, foi quem pagou o pato. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Hoje de volta ao nosso plantão Alagoas, ontem fui cuidar de assuntos pessoais, da saúde e meu querido Watson Correia tomou conta do cercado. Valeu Watson, um abraço para você, meu irmão. São 11 horas e 51 minutos, você já sabe, de segunda a sexta-feira. Bateu às 11h50, a família já está toda preparada, reunida para botar o cangão para piar. Ciclista de 16 anos morre em acidente com caçamba na Ponta Grossa. Tentou passar entre o caminhão e um veículo que estava estacionado e acabou batendo no veículo, caindo então no meio do caminhão, exatamente na roda, onde a mesma veio passar por cima dele, do corpo, da cabeça. Operação da Polícia Militar apreende 56 tabletes e maconha no Benedito Bentes. Segundo ele, recebeu 300 reais para fazer o transporte dessa droga. A gente acredita que ele tenha recebido mais, porque o peso total do material, no caso maconha, deu 34 quilos. E no local para receber, próximo ao Benedito Bentes 2. Suspeito de cometer assaltos é executado no Vale do Reginaldo. Sangue espalhado por todos os lados, uma pedra que pesa no mínimo aqui uns 5 quilos, um pau com um prego também que foi detonado na cabeça dele. Essa é a marca da violência, essa é a atitude que muitos criminosos utilizam para colocar, enfim, um ponto final, naquele que traz problema para a comunidade. Ele bateu com a cabeça no tronco dessa árvore e teve um traumatismo crânio encefálico, morte imediata, infelizmente. Muito bem, esse é o nosso Plantão Alagoas do Arpo. Você que está em Maceió, na Grande Maceió, para você que nos acompanha no 5.1, você que está em qualquer parte desse nosso estado, do Brasil, do mundo, através da rede internacional de computadores, aí na nossa página no facebook.tv.sbt, você já sabe, além de conversar com a gente, interagir, manda a página para os teus amigos, divide essa ideia, chama os caras para vir para cá e assim nós seremos mais, nós seremos muitos. Quero mandar um beijo aqui já de cara para uma telespectadora muito bacana, muito legal, muito especial. Dona Socorro, Zé da Silva Peixoto está aqui no Jacinto, Dona Socorro, beijo para a senhora, muita paz, muita alegria e obrigado pelo carinho que a senhora tem comigo, viu? E olha só, é o seguinte, gente, a primeira de hoje, a gente já mostra, já começa assim, mostrando uma tragédia, é que um adolescente de 16 anos morreu depois de ter sido esmagado ali por um caminhão. Teve esse acidente, foi lá na Ponta Grossa, gente do céu, que coisa terrível. Segundo informações de familiares, ele voltava do trabalho, ele tinha, passou o dia trabalhando, voltava para casa, aí quando aconteceu esse terrível acidente, infelizmente o rapaz morreu. Fábio Araújo, a primeira de hoje é sua, na tela do plantão, conta, meu irmão. Claro, uma situação muito triste que aconteceu aqui na rua Virgílio Guedes, na Ponta Grossa. Estamos próximo ao colégio, à escola municipal Almeida Leite, e aqui um jovem de apenas 16 anos, que voltava do trabalho, ele sofreu um acidente horrível. Uma caçamba carregada de areia acabou passando por cima do corpo desse jovem, ciclista, que voltava de uma oficina mecânica, onde trabalhava com seu irmão no centro da cidade. Ele morava aqui no Trapiche, e esse era o trecho que ele fazia diariamente. Mas, infelizmente, o pior aconteceu. Aqui é um clima muito pesado, um clima tenso, que vocês em casa não fazem a menor noção, a não ser as pessoas que viram essa situação. O que vocês acabaram de ouvir agora é o grito do pai, desesperado, assim que recebeu informação, de que o filho de 16 anos morreu atropelado. Olha só como ficou a bicicleta. E olha só o que passou por cima dessa bicicleta e do corpo do jovem Antônio. Detalhe muito querido por todos os moradores na região do Trapiche da Barra, onde ele residia com a mãe. Eu vou conversar aqui com o comandante oficial de plantão aqui do 1º Batalhão, que está no local. Comandante, é uma situação muito difícil, a gente vê o pai desesperado. Inclusive, se abraçou ali no corpo, já no cadáver do próprio filho. Por outro lado, a polícia, o Estado, tem que isolar a área de acidente. É uma situação bem delicada. Infelizmente, nessas situações, nesse tipo de acidente, principalmente quando tem vítima, vítima fatal, nesse caso, é sempre muito complicado pela família, né? Família não entende e a gente até compreende a dor, mas como você bem frisou anteriormente, a gente tem que garantir o isolamento local até para fim de elucidação, posteriormente, do que aconteceu no acidente. O que chegou para a Polícia Militar a respeito desse acidente? O caminhão a caçando em trânsito, o jovem tentou passar, tinha um veículo parado, dificultando, ele avançou. O que já deu para montar nesse quebra-cabeça? Isso é exatamente como você colocou. O que passaram foi exatamente isso. Claro, populares, outra informação que a gente colhe aqui no local foi que o jovem vinha na bicicleta, tentou passar entre o caminhão e um veículo que estava estacionado e acabou batendo no veículo, caindo, então, no meio do caminhão, exatamente na roda, onde a mesma veio passar por cima dele, do corpo, da cabeça, e ele veio a óbito no local mesmo. Inclusive, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve aqui no local, né? Parece que utilizaram até um macaco hidráulico para tentar desprender o corpo da roda desse caminhão, mas já era tarde, né? Isso é. Na verdade, no primeiro momento, a equipe do SAMU chegou aqui primeiro e o corpo ainda estava preso embaixo do caminhão. Eles constataram o óbito de imediato, posteriormente, e a equipe do bombeiro chegou, mas aí já tinha sido informado que o mesmo já tinha ido a óbito e eles fizeram, então, somente o trabalho de retirar o corpo debaixo do caminhão, porque realmente o caminhão desse, além do peso normal ainda carregado de areia como está, eles usaram, sim, um macaco aí para esse tipo de trabalho e retiraram o corpo. O condutor acabou deixando o local e foi buscar, inclusive, um apoio dos senhores para depois ser encaminhado até a central de flagrante. Não, não. Na verdade, ele não chegou a deixar o local. Ele estava com a gente aqui no local, na viatura, em todo momento. Nós, que por precaução, até pela situação que aqui se encontra, agora está bem mais calmo do que estava no momento do acidente, há familiares, entre outros, aqui, querendo fazer um lixamento e depredar o caminhão, tocar fogo, entre outras coisas. A gente teve por melhor retirar o condutor do local, mas ele, posteriormente, vai ser levado à central de flagrante para fazer os procedimentos que o delegado achar cabível. Segundo informações, o Antônio, como eu havia dito, ele mora com a mãe aqui, na Vila Aratuna, no Trapete da Barra, e diariamente vai trabalhar com o irmão no centro da cidade, que tem uma oficina de moto. E nessa casa, onde existe a oficina de moto, o pai reside. São separados, mas eles têm uma ligação muito próxima. E a todo momento em que o pai chegou e permanece aqui no local, ele chora, está desesperado, os familiares também desesperados com essa situação. E para esses familiares todos, em especial para esse pai, que no momento da nossa reportagem, aos prantos, chamava pelo filho, eu mando aqui os sentimentos de todos que fazemos a nossa TV Conta Verde. É triste, é muito triste uma situação dessa. Se você ver, um rapaz, menino novo, 16 anos, já trabalhador, voltava para casa e foi atropelado e morto. Situação delicada. Mais uma vez para a família, eu mando aqui os sentimentos. E espero que Deus acalente o mais rapidamente possível todos vocês. Que essa ferida, ela... Ao máximo que der para ser, ela seja curada. Eu sei que é uma ferida que fica ali o resto da vida da gente, mas que Deus dê a vocês da família o conforto necessário para entender o motivo da situação, tá? Meio dia pontualmente e agora preste a minha atenção nessa outra história. Situação danada. Um motorista foi parado em um abrigo. Isso lá em Paripoera, aqui no nosso litoral norte. Por causa das irregularidades, o carro foi retido, foi apreendido pela polícia. Rapaz, o cara se revoltou. E sabe o que é que ele fez? Destruiu o carro. Mas quebrou tudo. Mas quebrou quebrando. Não foi isso, Arão? Vem se embora para a tela do plantão e conta a história para a gente, Arjota. Nem os apelos do pai foram suficientes para controlar a fúria do homem. O caso aconteceu durante a operação do batalhão rodoviário na rodovia L101 Norte, em Paripoera. Quando soube que seu veículo seria recolhido por estar há vários anos com o licenciamento em atraso, o proprietário se revoltou e começou a depredar o próprio carro. Arrancou peças do motor e com chutes e murros ele quebrou os faróis dianteiros, as lanternas traseiras, os dois parabrisas, os vidros laterais, arrancou o espelho retrovisor e ainda amassou as portas. O Fiat Palio não foi a única vítima do ato violento. O próprio agressor, que não teve a identidade revelada, também acabou ferido. Além de ter vários licenciamentos atrasados, os policiais do batalhão rodoviário descobriram que o motorista era inabilitado. Ou seja, ele não tinha autorização para dirigir o veículo, que acabou sendo recolhido para o pátio do Detran. Sabe o que é, Arão? Rapaz, Manel, nem todos estão passando incólumes por essa pandemia, viu, Guiné? Rapaz, a rapaziada está com os nervos assim, ó. Então, qualquer situação já explode em geral. O cara já vai com tudo o que pode. E aí o rapaz foi parado na Blitz. Olha, cara, você não pode estar conduzendo o veículo, está errado. Então, o carro vai ficar retido aqui. Ele falou, como é que é? E o pai dele disse, meu filho, tenha calma, por favor, não faça isso. Vai abrir o capô do carro ali, vai arrancar mais um monte de coisa. Ele... Na fúria, né, que tomou conta dele naquele momento, por ver o carro apreendido, ele decidiu. Pô, nem eu, nem ninguém. O carro vai virar, sucata, e foi isso que ele fez. Bateu, amassou a lataria, quebrou o vidro do carro e destruiu completamente o dia. Deus de misericórdia. Agora são 12 horas, mais três minutos. E preste atenção nessa história. Um homem foi executado no Vale do Reginaldo. A polícia recebeu informações de que ele costumava praticar assaltos ali na região. E por isso mesmo teria sido assassinado, como mostra a reportagem de Fábio Araújo agora na tela do plantão. Fábio, conta a história, meu irmão. Noite violenta aqui na capital. Dessa vez estamos no Vale do Reginaldo. Há cerca de 15 dias, exibimos uma reportagem de um rapaz que emitia assaltos e mais assaltos nesta região, que inclusive roubou duas mulheres que estariam em um jipe nas proximidades da orla. Ele correu e desapareceu depois de dar um mergulho nessa obra que vem do Vale do Reginaldo e segue até o final da Ladeira Geral do Melo, que dá acesso ao Riacho do Salgadinho. Bom, o que eu quero falar com isso? É exatamente o que vocês estão pensando. Não está confirmado, mas as evidências, a aparência, as circunstâncias levam a polícia a acreditar que trata-se daquele bandidinho que estava metendo bronca e corria para o Vale do Reginaldo. Todo mundo sabe que os bandidos não gostam da presença da polícia militar no pedaço, porque atrapalha tudo, a movimentação, né, dá malandragem. Bom, um camarada foi assassinado de uma maneira cruel, mas cruel até dizer basta. Em uma área como essa aqui que vocês vão ver agora, ele recebeu pauladas, pedradas, tudo que vocês imaginarem na cabeça, resto de obra, paralelepípedo, executar uma pessoa. Policial, tudo leva a crer que trata-se de um criminoso da região que estava dando trabalho, inclusive para os próprios bandidos que habitam na área. Positivo, Fábio. A gente foi deslocado para um suposto espancamento aqui na Vale do Reginaldo, né, e chegando aqui no local, os populares informaram a localidade exata, onde a gente chegou e constatou aí o óbito do cidadão, e nos passaram que aparentemente ele tinha roubado, aí uns indivíduos pegaram ele e cometeram aí essa situação com ele, né, espancaram até ele perder a vida. Não tem identificação nem apelido até esse momento? Até o momento não, nem identificação, nem apelido, nem nada, só a situação aqui no local. Do momento em que a guarnição dos senhores chegaram aqui no local de crime, alguém se aproximou para passar alguma informação, se conhece, se ele é da região, algum vizinho, um parceiro, um outro amigo problemático, ninguém da família? Não, nenhum familiar, nenhum amigo, só a informação que chegou foi essa, que ele estava roubando, e alguns indivíduos pegaram ele e começaram a fazer esse espancamento, né, até ele perder a vida. Ok, ok. Uma cena cruel, né? Positivo, positivo. Fizeram isso com muita raiva. Obrigado, viu, policial. Pessoal da Força Tática do 1º Batalhão. Bom, eu vou descrever para vocês que estão em casa agora assistindo o Plantão Alagoas, porque o que a gente vê nas ruas nem sempre é o que vocês acompanham na sua casa, até porque o horário, eu vou descrever para vocês como é que está o cara. Preparem-se. Cabeça eu não vou nem dar detalhes, está completamente desfigurada. Mas tem algo que chama atenção. Aqui nessa parte da mão desse rapaz tem um cifrão de dólar, ou seja, o cara que gosta de dinheiro, está tatuado aqui. Nas costas deste rapaz, estatura baixa, moreno, aparentando ter no máximo aí uns 25 anos. Tem um palhaço ao lado de barracos, de favelas, de morros em costas. Isso já pode ajudar a polícia a chegar até essa pessoa. Ele está com a calça baixa, inclusive do joelho para baixo. Provavelmente ele teve o corpo também arrastado e nesse local ele foi detonado a pauladas. Tem sangue em tudo que é lugar. Outro detalhe, tem uma faca aqui no local, que a gente não sabe se essa faca foi utilizada também no crime, ou se essa faca pertence ao morto. ou pertencia ao morto. É sangue espalhado por todos os lados, uma pedra que pesa no mínimo aqui uns 5 quilos, um pau com um prego também que foi detonado na cabeça dele. Essa é a marca da violência. Essa é a atitude que muitos criminosos utilizam para colocar um fim, um ponto final, naquele que traz problema para a comunidade. Essa é a vida real. O camarada apronta lá fora, mete bronca lá fora, corre para a comunidade. Os caras que mandam falam, opa, aqui eu não quero você não, meu irmão. Dá ordem e é assim que termina quem gosta de aprontar. A polícia agora começa a fazer todos os levantamentos e todas as informações levam a crer que seria a mesma pessoa que estava metendo assaltos e mais assaltos aqui na região do Poço, Jaraguá e também no Vale do Reginaldo. Informações, já sabe, 181. Sigilo absoluto. E a sua informação é muito importante. Pode chegar a esclarecer o mais rápido possível este crime. Se bem que já está 50% esclarecido diante do que aconteceu aqui e das informações que chegaram nos bastidores. Lauro Lima. Olha, Fábio, eu lembro muito bem da história que aconteceu com aquelas duas moças. Você contou aí, relembrou também, muito certeiramente, lá na praia. É que elas perseguiram o rapaz, mas o perderam de vista. Daí a polícia também... Só que ele embriou-se por ali, sumiu e não teve quem encontrasse mais. E agora, talvez, possa até ser uma retaliação, viu? O cara estava assaltando muito, estava atraindo muito a polícia. Bom, não sei. Isso é só uma suspeita. Espero que tudo se esclareça. E se você aí tiver alguma ideia de quem tinha praticado o crime, de quem tinha praticado esse homicídio, 181, diz denúncia, página segurança.l.gov.br e ajude a polícia a esclarecer este crime. São 12 horas mais 10 minutos. E se você estiver na sua rua, na sua cidade, de onde quer que você esteja, Lauro, estou aqui com a situação, eu quero que você mostre aí no nosso plantão Alagoas. Eis o número, 99430-0889. É o nosso plantão, sabe? Pode mandar para cá. E uma hora ou outra, a sua história vai para a tela do plantão. 12 horas e 11 minutos. É hora de uma dica esperta. Vem para o cantinho da dica com você. Olha só, gente. Você aí, você que está em casa. Deixa eu perguntar. Você está tendo dificuldades para me enxergar? Ah, você sofre com a catarata? Pois saiba que chegou uma grande oportunidade para você. Cirurgias com o Mais Pop. Com o Mais Pop, você realiza a sua cirurgia de catarata lá no Hospital de Óleos Santa Luzia. E parcela tudo em 10 vezes. Eu disse 10 vezes. Com uma parcelinha por mês, você faz a sua cirurgia com qualidade, confiança e os exames pré-operatórios já inclusos. E se você tem pterígio, que é aquela carne crescida no olho, saiba que tem condições especiais também, viu? Marque já a sua cirurgia com o Mais Pop. Informações? Anote os números. 2121-2800 ou WhatsApp 98237-1433. Uma operação do Batalhão de Polícia de Trânsito resultou na apreensão de 36 kg de maconha lá no Benedito Bentes. Dois homens foram presos e o menor apreendido. A reportagem é do Internacional Arão José, que conta essa história pra gente. A Jota, na tela. A apreensão aconteceu na parte alta da cidade. Foram 56 tabletes de maconha. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar agora com o delegado Vinícius Ferrari, que está realizando o flagrante juntamente com a sua equipe. Delegado, como foi que aconteceu essa ocorrência? Bom, o Marcelo, que é o proprietário do veículo, um Fiat Uno, recebeu, segundo ele, recebeu 300 reais para fazer o transporte dessa droga. A gente acredita que ele tenha recebido mais, porque o peso total do material, no caso maconha, deu 34 kg. E no local, para receber, próximo ao, no Benedito Bentes II, próximo ao supermercado Preço Bom, estava o Valdemir, que receberia o material. Então foram essas duas pessoas presas juntamente com a droga. É, a polícia militar conduziu também um menor, cuja participação não está comprovada. Os dois que já foram presos, a polícia já tem alguma informação, se ele já tem passagem pela polícia, se já tem algum envolvimento com outra situação envolvendo tráfico de drogas? Eles não têm passagem, mas com certeza são envolvidos em organização criminosa de tráfico de drogas. A gente sabe que a partir agora, né, dessa ocorrência, desse flagrante, com certeza a polícia civil, através da DENARC, já que a quantidade é grande, vai se debruçar para tentar chegar à pessoa que estava fornecendo esse material. É, exatamente. Serão apreendidos outros materiais aí, correlatos, que vão ajudar na investigação. O material será encaminhado para a DENARC. É, e parabéns a todos os envolvidos, o delegado Vinícius Ferrari, ele que juntamente com a sua equipe está realizando, né, o alto de prisão em flagrante dessas duas pessoas que foram presos ali, no aprígio Vilela, né, na parte do Benedito Bentes, aqui na parte alta de Maceió. O trabalho foi realizado pelo Batalhão de Trânsito. Muito bem, Arão, obrigado pela informação, portanto, em 56 tabletes de maconha, no peso, deu ali cerca de 36 quilos da maconha. Vocês têm ideia do tanto de maconha, de droga catalina, de droga que foi apreendido nas últimas duas semanas? Têm ideia? Essa agora foi lá no Benedito Bentes. Semana passada, nós mostramos droga apreendida em São Miguel, mostramos droga apreendida em Arapiraca. Vocês lembram que, inclusive, teve perseguição, troca de tiros, né, o cara acabou indo comer capim pela raiz? Tem muita droga sendo distribuída aqui na nossa Alagoas, velha de guerra. Ainda bem que a polícia está ali, ó, no combate. Dessa vez, dois adultos presos e um adolescente apreendido. Parabéns aí à nossa polícia, parabéns aí à nossa polícia pela ação. 12 horas mais 15 minutos e agora eu tenho uma dica pra você. E aqui, ó, presta bem atenção porque eu vou fazer uma pergunta pra você. Quem quer envelhecer? Conta pra mim. Ninguém, não é verdade? Olha, só que com o passar dos anos, a nossa pele, ela perde elasticidade. Começa a surgir a tal da ruga, a flacidez. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno pra manter uma pele sempre jovem. Os colágenos existentes, na maioria, presta atenção, são em pó, não são pratos, são difíceis de preparar. E o pior de tudo, não tem sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã, associada à cosmética francesa, desenvolveram fixa-derme. Presta atenção, ó, fixa-derme é a inovação e uma evolução na reposição de colágeno, hein? Fixa-derme é a primeira goma mastigável de colágeno verisol do mercado. E o que é melhor, é o único colágeno enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, o que potencializa em muito a absorção do colágeno, ajudando assim a prevenir o envelhecimento da pele. Fixa-derme, gente, são deliciosas gomas mastigáveis sem açúcar, hein? Que podem ser consumidas de forma prática, em qualquer lugar. Fixa-derme, por não conter açúcar, é também recomendado para diabéticos. Colágeno em pó é coisa do passado. Agora você pode contar com fixa-derme. Fixa-derme, seu novo jeito de fazer a reposição de colágeno. Experimente fixa-derme, você vai se surpreender com os resultados. Fixa-derme, a sua pele nova, de novo. A Polícia Civil apreendeu a verdadeira suspeita de roubar e matar um taxista em 2014. A gente falou desse caso aqui no plantão semana passada. O repórter Marcelo Moreno vai trazer os detalhes dessa história pra gente, né? Marcelo, boa tarde pra você. Então, conta quem é realmente essa mulher e dá todos os detalhes que você sabe aí, que você tem. Oi, Lauro. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Pois é, a DEIC, em mais uma operação, efetuou a prisão de uma mulher envolvida nesse latrocínio que aconteceu em 2014 e que vitimou o taxista Agnaldo Alfredo dos Santos. Isso foi no bairro de Mangabeiras. Ocorre que, na semana passada, nós mostramos aqui no plantão uma outra operação da DEIC que resultou na prisão de uma mulher que tem envolvimento também nesse latrocínio. Só que ela apontou que uma das comparsas que estava com ela, uma outra mulher que estava com ela, ainda estava à solta. E tinha a informação, a polícia também, através aqui do delegado Gustavo Henrique, teve a informação de que a mulher que tinha sido apontada em 2019 como também partícipe desse crime, estava presa, mas que não era a mulher realmente, de fato, que participou desse latrocínio. Ocorreu essa, podemos dizer, uma confusão por conta dos nomes, né? São nomes parecidos. A que foi presa em 2019 se chama Mayara Alves da Silva. A que foi presa ontem também se chama Mayara, mas não é a mesma pessoa. A gente vai entrar em detalhes agora com o delegado Gustavo Henrique, coordenador da DEIC, para passar mais detalhes. Delegado, boa tarde para você. Primeiramente, essa prisão ocorreu em qual localidade aqui de Maceió e como se deu essa prisão da Mayara, esta sim, que participou do latrocínio? Boa tarde, boa tarde a todos. É a prisão dessa mulher que foi presa ontem, essa Mayara que foi presa ontem, ocorreu no Dique Estrada, ali, às margens da Lagoa Mundau, nas proximidades do Conjunto Joaquim Leão. E ela foi presa em cumprimento a um mandado de prisão temporária, expedida pela 4ª Vara Criminal da Capital, após essas novas informações que foram levantadas a partir da prisão que foi divulgada, que nós efetuamos a semana passada, em que a mulher que foi presa semana passada, trouxe à tona essa informação de que essa Mayara, essa mulher de nome Mayara, que está presa, não teria participado especificamente desse latrocínio. Diante disso, nós informamos ao juiz competente, representamos pela prisão temporária da verdadeira Mayara, o juiz decretou e ontem, em uma operação, mais uma operação, nós efetuamos a sua prisão. E ao interrogá-la aqui na DEIC, ontem à noite, ela realmente confirmou a versão da presa da semana passada, no sentido de que Mayara, que está presa, realmente não participou desse latrocínio. Delegado, e o que a Mayara, presa ontem pela DEIC, contou aos senhores em interrogatório do que aconteceu no dia do crime? É, exatamente. Basicamente, a mesma versão que a mulher que foi presa semana passada apresentou, é, com uma única diferença. Qual a versão básica? É, os quatro, né, elas duas, mais dois indivíduos, é, pegaram esse taques no bairro do Végeu do Lago, Ponta Grossa, por ali, onde estavam bebendo, né, com destino, teoricamente, à Praia de Jatiuca, para continuar bebendo por lá. Ocorre que, antes de chegar ao destino final, é, ocorreu crime, ocorreu latrocínio. Só que, a mulher que foi presa ontem, a Mayara que foi presa ontem, ela apresentou o seguinte álibi, que, antes de chegar no destino, houve um desentendimento dentro do veículo, entre ela e um dos rapazes, dos indivíduos, né, que queria ficar, namorar com ela, e ela não quis. E, por conta desse desentendimento, ela acabou descendo do táxi, antes de o crime acontecer. Segundo ela, quando ela desceu, que saiu caminhando no sentido contrário, o táxi foi na outra direção, entrou numa rua à direita, e aí ela ouviu um barulho de tiro, como se fosse de tiro, mas não associou que fosse algo em relação ao taxista, alegando ela, nós não acreditamos nisso, mas alegando ela que só soube do crime no dia seguinte. Delegado, agora, com relação à Mayara Alves da Silva, que está presa desde o ano passado, o que a polícia já tem de informação com relação à vida pregressa dessa mulher? É, exatamente. Essa pessoa que está presa, também chamada Mayara, ela tem antecedentes criminais, inclusive, ela responde a um processo que está em grau de recurso no Tribunal de Justiça, processo esse que foi decorrente de uma investigação também nossa, da nossa equipe, quando nós coordenávamos a DENARC. Nesse processo, inclusive, ela já foi condenada em primeiro grau por tráfico de drogas, associação para o tráfico, e integrar a organização criminosa. Ela recebeu o direito de apelar em liberdade, foi feita a sua apelação, que está aguardando o julgamento do Tribunal de Justiça. Mas, com relação a esse latrocínio, a Mayara Alves da Silva está certa de que ela não tem participação. Com relação ao latrocínio, especificamente, nós, de acordo com essas novas provas que foram produzidas, sobretudo essas versões harmônicas da mulher que foi presa semana passada, com a que foi presa ontem, nós estamos convencidos de que, de fato, a Mayara, essa Mayara que está presa, não participou desse latrocínio. Ontem também foi levantada uma questão importante, uma informação importante, isso já foi informado também ao magistrado, de que os dois indivíduos, os dois homens que participaram da empreitada criminosa, já foram vítimas de homicídio, já morreram. Um deles ainda em 2014, e o outro, segundo a Mayara, que foi presa ontem, o ano passado, na cidade de Recife, em Pernambuco. Delegado, por fim, já foi encaminhado a documentação, o procedimento para o judiciário, com relação à Mayara Alves da Silva, já que não se tem provas da participação dela nesse latrocínio? Toda a documentação e os novos elementos de informação produzidos, já foram encaminhados para o magistrado competente, tudo, todas essas informações que eu repassei aqui, já é de conhecimento do judiciário, que certamente, a partir de agora, vai fazer a análise de tudo, e de forma prudente, como tem que ser a atividade jurisdicional, decidir sobre a situação processual, tanto das duas mulheres que foram presas recentemente, como daquela que está presa. Ok, delegado. Já estava presa. Ok, delegado. Muito obrigado pelas informações e pela entrevista aqui no Plantão Alagoas. Lauro, para finalizar, a gente recebeu uma nota do Tribunal de Justiça do Estado com relação ao habeas corpus impetrado pelos advogados da Mayara Alves da Silva. O TJ informou que não vai passar mais detalhes sobre esse caso, informou apenas que o pedido já se encontra com o desembargador responsável e que está analisando, então, falta decidir para que ele defira o pedido liminar. Lauro. Está certo, Marcelo. Obrigado aí por todas as informações. São 12 horas e 24 minutos e olha só, um jovem de apenas 17 anos morreu depois de perder o controle da moto que pilotava e bater em uma árvore lá no bairro da Cambona. O Fábio Araújo tem os detalhes para a gente agora. Fábio, na tela do plantão. Avenida Leste-Oeste, bairro Cambona. Infelizmente, um acidente que levou a óbito um jovem de apenas 17 anos. Mais um que em alta velocidade em uma moto de 50 cilindradas perdeu o controle e se chocou contra o que alguns dizem ser pior do que um poste. Uma árvore. Rodrigo Alves da Silva mora na região do Climabon e estava com um amigo de moto descendo por essa via de bastante movimento quando, infelizmente, a tragédia aconteceu. O pessoal da Guarda Municipal, inclusive, a equipe da USA veio até o local, mas, infelizmente, o óbito foi confirmado. Ele bateu com a cabeça no tronco dessa árvore e teve um traumatismo crânio encefálico, morte imediata, infelizmente. Algumas pessoas retiraram essa motocicleta do local e levaram aqui para um galpão próximo. Enquanto isso, os familiares vêm até o local, infelizmente, acompanhar essa cena que a gente não gostaria de estar mostrando. Mas vale ressaltar que esse trecho é muito conhecido de diversos acidentes, inclusive veículos que já caíram nesse córrego aqui no bairro da Cambona. Eu vou conversar com o agente da Guarda Municipal, a Jorge, que está junto com a sua equipe, inclusive, sinalizando com a viatura logo na curva para poder indicar que aqui é um local de acidente. A Jorge, quando vocês chegaram aqui, qual a situação que vocês encontraram? Bem, quando chegamos, vimos a aglomeração, o cidadão na via, então paramos a viatura, verificamos o tipo de apoio que podíamos dar e aí, quando o pessoal chegou do SAMU, a doutora constatou, infelizmente, o óbito desse rapaz. 17 anos, não há essa informação se ele estaria, de fato, utilizando capacete no momento do acidente. Quando nós chegamos, havia os capacetes na via, o companheiro que vinha com ele noutra moto, ele vinha numa moto, sobrou, bateu na árvore, foi isso que passaram para a gente, e o companheiro vinha logo atrás também noutra moto, esse quem recolheu os capacetes, mas, tudo indica que os dois usavam capacete no momento. Ok, Jorge, obrigado pelas informações. O pessoal agora está aguardando a chegada do IC, e depois o IML para recolher o corpo do jovem Rodrigo de 17 anos. É uma curva, um local onde as pessoas acabam pisando um pouco mais fundo, mesmo se tratando de uma descida, ou torcendo o cabo da motinha, e aí, o pior pode acontecer. O choque foi exatamente aqui, nesta árvore, inclusive um pouco abaixo do corpo, a cerca de um metro, destroços ainda da motocicleta, desse jovem que estava se divertindo com um parceiro, infelizmente, terminou dessa forma. dois jovens, um de 16, esse agora de 17 anos, dois garotos que a gente mostra aqui e se envolveram em acidente e acabaram morrendo. Lamentável para a família desse rapaz também, eu mando os sentimentos de todos que fazemos aqui, o nosso plantão Alagoas, de todos que fazemos a nossa TV Ponta Verde, viu? Fica aqui os nossos sentimentos. Meu dia, 28 minutos, se você estiver na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, qualquer situação quer mostrar para a gente aqui no plantão Alagoas, anota o número do nosso plantão Zap, 99430-0889, 99430-0889, e agora, uma dica para você, presta bem atenção. Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? As parcelas estão com atraso, é? Aquela história, compra um e paga dois carros, é? Pois saiba que a Nacional G3 reduz a sua parcela na hora e sem ação judicial, pois a Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos na redução de parcelas de financiamentos de veículos e garante a redução das suas parcelas ali, de 40% até 80%, na horinha, amigo. E você já paga a próxima parcela com o valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada a mais. Olha, não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Quer entrar em contato agora mesmo? Ligação é gratuita. 0800-888-3211. Ligue e agende o seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tá? Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram. Agende o seu horário agora mesmo através do telefone 0800-888-3211. A ligação é gratuita. Lembrando, não é revisional, é Nacional G3. São 12 horas mais 30 minutos. Deixa eu mandar um beijo aqui para uma querida, uma amiga maravilhosa, uma das melhores advogadas do Estado das Alagoas, minha amiga Ana Lins. Aninha, beijo para você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu vou dar uma paradinha rápida, vou para o intervalo, falta um chazá para fazer, sabe o quê? Continuar botando um cancão para piar. Segura aí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Plantão Alagoas aqui na tela da sua TV. Ponta Verde, são 12 horas 33 minutos e duas pessoas morreram ao ser atropeladas em rodovias do interior de Alagoas. Uma das vítimas era um idoso de 74 anos. Mais detalhes sobre esses acidentes agora ao vivo eu vou querer saber com o nosso repórter Marcelo Moreno. Marcelo, quais os detalhes que você tem desses dois acidentes aí? Conta tudo para a gente, tudo que você sabe. Pois é, Lauro, a gente começa falando desse atropelamento que vitimou um idoso de 74 anos foi em Arapiraca na AL 115, mais exatamente no bairro Olho d'Água dos Casuzinhos. Esse idoso foi atropelado por uma motocicleta enquanto ele atravessava a rodovia. Inclusive, de acordo com as primeiras informações, o idoso estaria tomando os cuidados que todo pedestre tem de tomar ao atravessar rodovias, avenidas, enfim, ao se deparar com o trânsito. Ele esperou que a movimentação de veículos diminuísse para que ele pudesse fazer a travessia, mas o motoqueiro, mas ele foi pego de surpresa por este motociclista que acabou atingindo o idoso que ficou bastante ferido no local do acidente. Ele chegou a ser socorrido, o idoso chegou a ser socorrido para o hospital, mas horas depois foi confirmado o óbito desse idoso no hospital de emergência do Agreste. Também não há informações sobre o estado de saúde e o destino do motociclista. Agora, vamos para outra ocorrência, dessa vez na AL 125, próximo ao município de Olivença. Um homem identificado como Mário Benedito de Souza Silva, de 50 anos, morreu após ser atropelado por um veículo que não foi identificado e que também não prestou socorro à vítima. Este homem, o Mário, ele morreu no local do acidente antes mesmo da chegada do socorro médico, antes da chegada do SAMU. O BPRV foi acionado até o local do acidente e nos informou que no local onde essa colisão aconteceu, havia a marca de frenagem, a marca do freio do veículo antes de colidir com este pedestre, o que indica que houve uma tentativa do motorista do carro de que ele tentou evitar o acidente, mas não foi registrado o socorro por parte desse condutor ao homem que foi atropelado. E ainda na noite de ontem, desta vez na BR-101 no município de Teotônio Vilela, dois caminhões colidiram e deixaram duas pessoas em estado grave. O corpo de bombeiros foi acionado, o SAMU também, para o socorro das vítimas, ambas do sexo masculino e também de 38 anos, os dois homens de 38 anos. Um deles ficou preso às ferragens de um dos caminhões. Os dois foram socorridos para o hospital de emergência do Agreste. Uma das vítimas já recebeu alta e a outra continua internada na unidade de saúde, mas o estado é considerado estável e continua em observação. Lauro. Obrigado, Marcelo, por essas informações, mais acidentes, portanto, aqui no nosso estado. Infelizmente, também com vítima fatal é terrível para a família, para as famílias. Mando mais uma vez aqui os sentimentos de todos que fazemos o nosso Plantão Alagoas, de todos que fazemos a nossa TV. Se você estiver aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, algo queira mostrar para a gente, 99430889, esse é o número do nosso Plantão Zap, pode mandar aí e a sua história vem aqui para a tela do Plantão. 12 horas, 37 minutos, vamos falar de saúde. Olha, para você que procura preço baixo e o melhor atendimento, a dica é vai lá na farmácia permanente onde você encontra ofertas especiais para economizar e cuidar da sua saúde e da sua família. Aproveite! Peço baixo e o melhor atendimento. Venha para a farmácia permanente. Aqui você vai encontrar o que você precisa e economizar muito. Fraudas Hug, Supreme Care ou roupinha hiper por R$ 66,99. Leve a segunda por R$ 46,89. Roupa íntima, Plenitude Protect, leve 24, pague 22 por R$ 67,49. Leve a segunda por R$ 47,24. Tintura Casting Gloss só R$ 19,99. Variedade e qualidade você encontra aqui. Farmácia Permanente cuidando de você. Olha, e tem mais, hein? Só na farmácia permanente você encontra os suplementos vitamínicos Energin. Eu me cuido, não dou bobeira. Todos os dias eu tomo o meu Energin. Esse aqui é o meu Energin Ômega 3 e tem também o Energin Sênio. Lembrando o seguinte, hein? Domingo é dia dos pais. Presenteie o seu paizão com mais saúde, hein? Cuidado e bem-estar. Dê a ele suplementos Energin. Farmácia Permanente perto de você. O governo do estado está ampliando o número de testagens para a Covid-19 em municípios do estado. O Adson Correia, na tela do plantão, essa história é sua, conta pra gente. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o secretário de saúde do estado de Alagoas, Alexandre Aires, que vai falar sobre a ampliação para os 102 municípios desses testes. Nós tivemos um novo momento, já equilibramos o número de ocupação de leitos, o número de óbitos vem caindo e agora a gente tem trabalhado para ampliar essa testagem, dialogar com os municípios, fortalecer o tratamento precoce nos municípios para que a gente possa continuar identificando esses casos positivos e isolando rapidamente essas pessoas para que a gente possa continuar reduzindo o contágio aqui em Alagoas. Como é que vai funcionar na lógica? O município que está no sertão de Alagoas, ele deve procurar aqui o LACEN? Como é que vai funcionar essa dinâmica? Esse teste PCR é o teste de maior qualidade. É um teste que tem uma eficácia comprovada mais ampla do que o teste rápido. Então, qual é a ideia? A gente está distribuindo para os municípios os cotonetes, que são os suaves, onde pacientes com síndromes gripais, os próprios profissionais de saúde fazem essa coleta da amostra e encaminham essa coleta de maneira refrigerada para Maceió. E aqui no Laboratório Central a gente em até 48 horas faz a emissão do laudo. Secretário, então o município já pode fazer esse teste? Já está valendo? Já a partir de hoje? Já, já está valendo. Os municípios já foram comunicados. A gente está fazendo esse trabalho de maneira articulada com o Conselho de Secretários do Municipal de Saúde, que é o COSEMES, para que a gente tenha realmente uma resolutividade de que esses materiais cheguem ao seu destino correto, que são os municípios e que possam voltar para serem analisados no LACEN. Muito obrigado, secretário, por sua participação com a gente aqui no Plantão Alagoas. Então é isso, essa ampliação ocorre nos 102 municípios do Estado. Obrigado, Atos, pela importante informação, portanto, municípios alagoanos recebendo aí também novos testes para a Covid-19. Olha, e por falar nisso, vamos ao Boletim Epidemiológico. De acordo com o último boletim divulgado pelo Estado, Alagoas confirma mais 538 casos da doença. Dessa forma, temos um total de 62.778 casos confirmados até o momento. Destes, 6.351 pessoas estão em isolamento domiciliar. Outras 226 estão internadas em leitos públicos e privados. E atualmente, há 1.373 casos suspeitos que estão em investigação laboratorial. 54.592 pessoas já estão recuperadas da doença. E nas últimas 24 horas foram registradas mais 13 mortes aqui em Alagoas. Agora, o Estado tem 1.607 mortes por Covid-19 desde o início desta pandemia. São agora 12 horas mais 42 minutos. Uma dica para você. Presta bem atenção nessa dica. Olha, você que mora aí no Benedito Bentes e região, sabia que pode contar com atendimento médico de qualidade com o preço que você pode pagar? Isso mesmo. Na Clínica Saúde Pop você faz a sua consulta e exames com o conforto e a qualidade que você merece e com o preço justo, hein? São diversas especialidades à sua disposição. E atenção, isso é muito importante, hein? Você, cliente Previda, conta com um desconto super especial. É isso mesmo que você ouviu. Clientes do Previda têm vantagens incríveis e exclusivas na Clínica Saúde Pop. Só mesmo a clínica que está há 10 anos no coração do Benedito Bentes cuidando da sua saúde e da sua família é que pode oferecer tantos benefícios e cobrando tão pouco. Então, para de se deslocar para outros bairros e de entregar a sua saúde nas mãos de qualquer pessoa, de qualquer equipe. Não faz isso, não. Procure agora mesmo a Clínica Saúde Pop e seja atendido pelos melhores médicos da região e com o preço que você pode pagar e com todos os cuidados relacionados ao novo coronavírus. Não deixe para amanhã. Ligue agora mesmo e agenda a sua consulta e exame. Tudo com hora marcada, hein? Para evitar aglomerações. Anote aí o telefone 3432-3661 preferindo manda uma mensagem via WhatsApp 99835-6489 Clínica Saúde Pop Sinta-se bem pagando bem pouco. Olha, o movimento foi grande hoje lá no Instituto de Identificação de Alagoas, viu? Depois de quatro meses o Instituto voltou ao atendimento presencial que muita gente não sabia era que precisava agendar o atendimento. Watson Corrêa vai explicar melhor para a gente agora como é que está funcionando isso. Watson, na tela do plantão a história é sua. Pode contar. Houve aglomeração na porta do Instituto de Identificação. Muita gente não sabia do agendamento virtual. Dona Maria Estefânia saiu de São Miguel dos Milagres e vai voltar para casa sem o atendimento. Tem que agendar ainda. É uma coisa que só é desde o começo do ano que eu tirei. Em fevereiro está aqui. Já está até pago a minha identidade. É, eu estou precisando dela e nada. O seu Geraldo é de Rio Largo. Ele espera que hoje finalmente consiga o atendimento. Já está com mais de oito meses que eu tirei. Já dei aqui umas dez viagens. Já fui no shopping não está aqui. Aí falaram que está aqui e mandaram a agenda ontem para poder pegar hoje. Agora vou ver se consigo, né? Foram quatro meses do Instituto de Identificação fechado. Os funcionários estavam bem protegidos com máscaras e protetor facial. O Instituto adotou diversas medidas para garantir a segurança das pessoas. Dentre elas o agendamento exclusivamente. Isso só pode ser atendido aqui por agendamento tanto para requerer uma nova identidade ou para você vir buscar uma identidade que você já solicitou. Esperamos exatamente isso. É atender a população mas ao mesmo tempo zelar pela saúde das pessoas. Para fazer o agendamento é fácil basta acessar o site agendamento.seplag.al.gov.br Nosso site ele é bem explicativo fácil e todo mundo vai conseguir ser atendido. Lembrando que tem que agendar viu pessoal e chegar 15 minutos antes da hora agendada marcou para 9 horas chega 15 para 9 não vai chegar 6 da manhã que não vai adiantar nada você só vai ser atendido na hora certinha e agora eu tenho mais uma dica para você às 12 horas mais 45 minutos presta bem atenção gente o supermercado Roda Viva localizado no conjunto Graciliano Ramos conta com a estrutura completa para recebê-lo viu nas compras além de diversos departamentos com tudo o que você precisa você também vai encontrar uma casa lotérica Bradesco Expresso farmácia banco 24 horas padaria e para as compras feitas na loja conte com o serviço de entrega grátis na região daí você precisa consultar o valor mínimo precisou fazer sua feira pagar as contas sacar din-din comprar medicação bolacha pãozinho bem quentinho o bolo do dia corre para o supermercado Roda Viva lá você encontra tudo e muito mais lembrando o seguinte a cada 50 reais em compras você ganha um cupom e concorre a um carro zero quilômetro no fim do ano utilize o seu cartão de débito virtual ou FGTS que está sendo liberado no aplicativo Caixa Tem e se preferir fazer as suas compras sem sair de casa é só pedir pelo iFood supermercado Roda Viva fazendo mais por você moradores de uma encosta no São Jorge estão preocupados com a situação do local depois de um desabamento quem vai explicar melhor para a gente é o repórter Watson Correia na tela do plantão Watson Paulo voltamos aqui pela décima ou mais vezes justamente para mostrar a reclamação dos moradores na rua da princesa daiana no bairro do São Jorge aqui a situação é essa repara só olha a cratera que se formou é bom que o nosso repórter cinematográfico mostre que isso aqui é uma escadaria que dá acesso a grota do macaco que fica lá embaixo isso aqui era tomado por casas repare ali daquele lado ali Mariano por gentileza ali algumas casas que já foram desativadas pelos moradores devido a evolução dessa cratera está aqui ao meu lado o líder comunitário o Fábio Lira que vai falar com a gente Fábio então é uma luta já antiga dos moradores aqui do bairro do São Jorge com relação a essa cratera que a cada dia só cresce já já tem um que em seis anos que o Sandro Godói perdeu a casa dele estava aqui outras pessoas também como os moradores aqui tem uma escadaria aqui tem uma escadaria com uma última uns três anos atrás a última chuva que deu forte na nossa capital que cedeu a escadaria que dava acesso à grota certo é bom a gente também frisar e esclarecer também aos técnicos da prefeitura que tem um canal de água que deságua aqui nessa região exato de água de água pluviais né e está aumentando a cratera aqui da região vocês querem o que que faça essa tubulação para que evite a evolução da cratera evolução em uma contenção de barreira né com um antigel concreto o que seja a contenção a gente aguarda o posicionamento da defesa civil que ficou de enviar técnicos aqui mais uma vez para avaliar a situação que já foi detectada já se sabe que é um avanço de barreira a barreira está caindo quando chove a água pluvial cai aqui nessa barreira e a cratera só aumenta eu volto com você aí no estúdio mostrando essas imagens assustadoras aqui na rua da princesa daiana no bairro do São Jorge realmente viu Adson olha e a coordenadoria especial municipal de proteção e defesa civil informou que esteve no local e constatou que trata-se de área de invasão com construção em costa informou ainda que a área vem sendo acompanhada pela defesa civil e já houve colocação de lona como medida paliativa durante o período chuvoso até que sejam feitas intervenções pelos órgãos responsáveis bem como a retirada de famílias devido o risco de desabamento de alguns imóveis construídos na encosta 12 horas 49 minutos eu vou dar uma paradinha volto já já com mais plantão alagoas aqui na tv ponta verde agora por aí muito bem de volta com o nosso plantão alagoas aqui na tv ponta verde das 12 horas 52 minutos e gente hoje é a final da copa do nordeste o baía vai enfrentar o ceará às 21h30 ou 9h30 da noite você escolhe a estela nascimento foi as ruas descobrir para quem os alagoanos estão torcendo nessa fase para quem será hein estelinha quero ver na tela nas ruas os torcedores avaliam os times alagoanos que já estão fora da copa do nordeste depois dessa pandemia no retorno eu achei um trabalho muito fraco dos clubes devido também a falta de ritmo dos jogadores os times alagoanos na copa do nordeste todo ano eles vem fraco precisa melhorar muito para chegar com mais força na copa do nordeste e mostrar que alagoas tem bons jogadores tem talento para chegar nas finais semifinais está faltando isso no futebol alagoano é uma vergonha mais de 10 anos um clube alagoano não chega só o asa mesmo que representou fora isso ninguém mais consegue representar um desastre né a gente aqui sempre em alagoas nunca fizemos o time para competir com outros times de outros estados isso aí é uma vergonha para o nosso estado eu conversei com o comentarista emerson júnior que fez uma avaliação dos dois times olha é uma competição para apagar da memória nós tivemos um campeonato muito ruim para os clubes de alagoas sobretudo no primeiro momento para o csa o csa não conseguiu emplacar nenhuma vitória já conseguiu fazer isso jogando no estádio do repelé pela penúltima rodada quando já estava eliminado na competição do csa pelos resultados que foi conquistando na primeira fase chegou na penúltima rodada já eliminado foi aí que ele conseguiu duas vitórias uma vitória antes da parada do nosso futebol contra o Frei Paulichano com a equipe de Sergipe e depois da parada na retomada do futebol nordestino venceu o ABC pelo placar de 2x0 apresentando até um bom futebol mas na competição fez uma campanha muito ruim já o CRB ele conseguiu chegar na última rodada com uma chance de classificação pouca remota ele precisaria vencer o seu jogo e acontecer uma combinação de resultado a combinação de resultado até que aconteceu mas o CRB não fez o seu dever de casa fez uma partida muito ruim contra o time do Ceará e perdeu o jogo pelo placar de 2x1 repito é uma competição para se apagar e há muito tempo que o futebol lagoano não consegue fazer um bom resultado uma boa performance uma boa campanha boas apresentações na Copa do Nordeste nós não levantamos a orelhuda ainda diferente de outras equipes com menos expressão por exemplo esse ano o Confiança que fez uma grande campanha e o CSA e o CRB sempre deixam a desejar na Copa do Nordeste hoje no final da Copa do Nordeste decidem o título Ceará e o Bahia às 9h30 da noite no estádio Pituassu em Salvador e a partida vai ser transmitida pela TV Ponta Verde afiliada do SBT Emerson Júnior também falou sobre os dois times que vão entrar em campo Olha, o time do Ceará conquistou uma grande vantagem uma vantagem gigante pode perder por um gol de diferença que vai levantar a taça se perder por dois gols de diferença provoca que a decisão seja nos pênaltis então o Bahia vai tentar fazer frente ao Ceará do Guto Ferreira coisa que não acontece com times comandados pelo Guto há duas temporadas e ainda precisa ser levado em consideração o sistema defensivo do Ceará que é o mais consistente do Nordeste é um time que toma poucos gols e entrando para o jogo daqui a pouco logo mais à noite com uma vantagem dessa vai jogar todo fechadinho não tenho dúvida disso E o torcedor alagoano para quem será que ele vai torcer? Eu sou regateano vou torcer para o Ceará porque o Ceará tirou o meu regata Hoje eu vou ficar com o Bahia porque eu sou CSA e o Bahia tem azul também e vou torcer pelo Bahia Bahia eu vou torcer pelo Bahia Eu faço uma fezinha no Ceará no Ceará até que é a minha terra Ceará Por quê? Porque é mais forte que é o Bahia Qual é o placar que você está chutando para hoje? 2 a 0 Você vai assistir essa partida? Com certeza SBT o canal da Copa do Nordeste Como eu não vou torcer por nenhum Eu queria torcer pelo CRD mas ele não aguentou a pancada do burro Então ganhe quem quiser E agora eu quero aqui lembrar o seguinte enfatizar primeiro que o jogo vai ser transmitido aqui pela nossa TV Ponta Verde já a partir das 21h o nosso time já entra em campo E olha e olha parabenizar o SBT Nordeste pela excelente cobertura da Copa do Nordeste mostrando todos os lances e hoje a orelhuda vai para um desses dois o Ceará o Bahia e o SBT Nordeste numa cobertura impecável da nossa Copa do Nordeste Parabéns parabéns agora são 12h57min e vamos falar de amor de pai na reportagem de hoje vocês vão acompanhar a história de um filho que arriscou a vida para cuidar do pai diagnosticado com Covid-19 é uma história de dedicação e superação contada pelos repórteres Arão José e Bruno Reis o Magia agora na tela do plantão quem vê seu Barrinhos e o filho Tiago assim trabalhando juntos não sabe o sufoco que pai e filho passaram nos últimos meses tudo começou em abril deste ano quando o pai precisou ser internado com os sintomas do coronavírus perda do olfato certo dor de cabeça certo e quando começou a piorar a sensação de falta de ar certo então foi nisso que começou quando o diagnóstico deu positivo para Covid-19 o filho Tiago tomou uma das decisões mais difíceis da sua vida mesmo com as restrições e a possibilidade de se contaminar ele decidiu permanecer ao lado do pai contrariando até a equipe médica é a afinidade que a gente tem é muito forte ele não é só um pai é um companheiro é um amigo é do sócio mas quem conhece pai e filho não estranhou a atitude eles sempre foram muito unidos às vezes o pessoal até brinca que a gente parece mais irmão do que do que assim pai e filho né entendeu e isso é muito bonito eu fico muito orgulhoso disso com o agravamento da doença seu Barros precisou ser entubado foram 20 dias na UTI nesse período Tiago descobriu que também estava contaminado tive que ficar isolado da família também sabendo que meu pai estava entubado num hospital e a gente acompanhando notícias esporádicas porque nesse tipo de vírus você não tem notícia você não pode fazer uma visita a ele e isolado da família então isso foi muito difícil hoje recuperado o seu barro se emociona ao falar sobre a atitude do filho hoje pelo que eu passei talvez eu não deixasse mais ele fazer isso porque ele arriscou a vida pesada e também ele tem as responsabilidades dele de filho de tudo certo é diferente eu já estou com quase 70 anos e ele tem a vida toda para né para viver para cuidar da filha de tudo mas Tiago faria tudo de novo pelo meu pai faria tudo e faço tudo novamente por mais que tenha risco de vida a gente sabe que não é um vírus perigoso mas eu faria tudo novamente por ele não contaria a conversa e durante toda a semana você vai acompanhar histórias iguais a esta viu em homenagem ao dia dos pais comemorado já no próximo domingo e você também pode participar da nossa homenagem aos pais sabe como enviando uma foto do paizão para o nosso plantão zap 994-3008-89 simbora a gente volta a se encontrar amanhã tchau meus amigos um abraço para vocês a gente se encontra amanhã e com saúde e com o nosso e com o nosso tchau e com o nosso Obrigado.